Os indicados para a categoria de craque da galera são O Goku já faz o seu Goku, Flamengo Cada um mata o seu, cada um mata o seu E é Double Kill na mão do Goku Com isso, o time da Prod foi o liderado BRTT, tem game Ele vai sair com pouco de lucro O cara vai acabar pagando esse preço O Jinkedo vai pra longe com seu 5 abatiz Mas fica travado, atordoado E é lindo Vem game Vem pra garantir o seu Ele sempre tá levando uma kill Depois dos conflitos Antes a responsa era minha, agora a responsa é sua Se um dos prêmios é técnico Aqui é o craque da galera A galera que responde, a galera que vota, que participa Então vamos conhecer aí o jogador mais votado E o vencedor do Minion de craque da galera 2020 Caraca É o T-Nose Agora sim você fez uma cara de surpresa também, né? É então, pra ser bem sincero Esse prêmio eu acho que era o último que eu esperava ganhar aqui Queria agradecer todo mundo que votou em mim O apoio que eu tô recebendo esse ano dos fãs É inexplicável Não tenho palavras Então muito obrigado Esse prêmio aqui de vocês E eu acho que é isso Não tenho mais nem o que falar Só muito obrigado É isso É só uma perguntinha A PEN sempre foi muito conhecida por ter a galera apoiando bastante E tudo mais Desde que você tá lá Esse ano você acha que foi realmente o ano onde você mais sentiu o calor da energia Da torcida da PEN aí? Então, acho que teve o céu e o inferno ali Mas com certeza o que eu levei pro coração O que eu sentia de verdade ali era o céu Que a galera me elegeando sempre depois dos jogos Fico muito feliz de ter demonstrado uma boa performance E ter o reconhecimento do seu trabalho pelos fãs É algo incrível E eu realmente não esperava ganhar esse prêmio Tô muito surpreso Tô muito feliz Prepara a mochila então, né? Como você falou Com o que leva Oi, galera Vamos aplaudir aí Porque nada mais justo do que ele passar por essa plateia virtual Recebendo os aplausos de vocês, né?